Quem dá conselhos não sabe o que eu passo aqui dentro É jogo de copo, é jogo de prato, no chão sem arrependimento Tento sair, você tranca a porta, esconde a chave no quarto Pra que discutir se a gente só mora junto mas tá separado Eu tô mais pro bar do que pra casa Eu tô trocando meus problemas por cachaça Vamos parar por aqui, porque esse papo tá chato Lá eles enchem meu copo, aqui você enche meu saco Eu tô mais pro bar do que pra casa Eu tô trocando meus problemas por cachaça Vamos parar por aqui, porque esse papo tá chato Lá eles enchem meu copo, aqui você enche meu saco Eu tô Vem da conselhos não sabe o que eu passo aqui dentro É jogo de copo, é jogo de prato, no chão sem arrependimento Tento sair, você tranca a porta, esconde a chave no quarto Pra que discutir se a gente só mora junto mas tá separado Eu tô mais pro bar do que pra casa Eu tô trocando meus problemas por cachaça Vamos parar por aqui, porque esse papo tá chato Lá eles enchem meu copo, aqui você enche meu saco Eu tô mais pro bar do que pra casa Eu tô trocando meus problemas por cachaça Vamos parar por aqui, porque esse papo tá chato Lá eles enchem meu copo, aqui você enche meu saco Eu tô